O Cléber Pereira, então, vai a 15 gols, né, André? O mesmo número de gols do Alex Mineiro. Exatamente. Ele e o Cléber Pereira fez questão de vir abraçar o técnico Márcio Fernandes, que, se confirmar esse resultado, será a primeira vitória dele no comando do Santos. E agora, mais uma alteração no Santos, está entrando o 17 Wesley e está saindo o 7 Paraguaio Cuevas. A gente falou do Wesley agora há pouco, foi o único jogador expulso, né, desse campeonato do Santos.